E aí Guilherme Duarte? Me derrubaram aqui! Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar E vou ficando Na primeira tudo amor Na primeira tudo amor Eu dei uma chupada E você logo gozou Na primeira tudo amor Eu dei uma chupada E você logo gozou Eu vou te enlouquecer Vou te enlouquecer Vou dar uma sentada Hoje eu vou te dar prazer Eu vou te enlouquecer Vou te enlouquecer Vou dar uma chupada Hoje eu vou te dar prazer Eu vou te enlouquecer Eu vou te enlouquecer Eu vou te enlouquecer E aí Guilherme Duarte Me derrubaram aqui Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar E vou ficando 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 no teu pau Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar E vou ficando 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 no teu pau Na primeira tudo amor Na primeira tudo amor Eu dei uma chupada E você logo gozou Na primeira tudo amor Na primeira tudo amor Eu dei uma chupada e você logo gozou Eu vou te enlouquecer, vou te enlouquecer Vou dar uma sentada, hoje eu vou te dar prazer Eu vou te enlouquecer, vou te enlouquecer Vou dar uma brigada, hoje eu vou te dar prazer Guilherme Duarte, caralho Guilherme Duarte